Olá, eu sou o Luiz Ricas, educador de Tecnologias e Artes do Sesc 24 de Maio e a partir desse vídeo nós iremos fazer alguns samples, utilizando alguns meados de gato e assim fazendo uma música a partir dos sons dos nossos bichanos. Vamos precisar de um gato e de um gravador portátil, você pode usar também um computador com acesso à internet. Utilizando o software Linux Multimedia Studio, você irá fazer uma base. Escolha os samples dos instrumentos que te agradem e faça a base. Depois disso é só construir a base e a melodia, nesse caso a gente está fazendo com baixo e bateria, mas pode ser os instrumentos que você preferir. O editor de MIDI edite a tonalidade. No editor de MIDI, você irá editar as notas. E aí E aí E aí E aí E aí No editor de bases, você irá montar a estrutura do software Linux Multimedia Studio, você vai montar a sua música. E aí 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 Feito isso, você irá exportar essa faixa e abri-la ela no Audacity. No Audacity, você juntará essa faixa com um sample de alguma algum gato que você pesquisar na internet ou gravará de seus próprios gatos. E aí 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 Calhe o sample de dados que você utilizou os miados e veja como ficou com a base. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Manipule a faixa colocando efeitos nelas como compressor, alterações de fases ou ao a para dar diferenciações entre os meados. Transcrição e Legendas Pedro Negri Comprima o som para ele ficar mais forte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gostando do resultado, exporte a faixa para ter, enfim, uma faixa de áudio. Transcrição e Legendas Pedro Negri E posteriormente ouça para ver o resultado final. Assim termina o nosso vídeo, que a gente fez uma música usando um sampler de um gato. No próximo vídeo, nós iremos utilizar os gatos nos lugares dos instrumentos e os próprios meados serão a melodia. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri